Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado pela tua voz Senhor Aleluia 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 Obrigado, Jesus Eu cresci para a vida mais um pouquinho por mim Eu não mereço, eu sempre errei Cante comigo Pense, Jesus O seu amor é um furacão Eu me envolvendo de suas histórias E então, de repente, não vejo mais minhas ambições Eu só vejo Tua glória E percebo como maravilhoso Ele é E o mundo que Ele me quer Ele me amou Liga isso Oh, Ele me ama Ele me amou Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Me ama Me ama Eu sei Ele me ama Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Vamos alcançar uma vida eterna aqui Obrigado Jesus pela salvação Nós queremos proclamar aqui nesta noite Que haja salvação de almas aqui neste lugar Quando tem amor, quando tem amor É maior do que tudo Ele me ama, me ama Ele me ama Ele me ama Eu sei Aleluia Quem sabe você está desviado dos caminhos do Senhor Já se afastou deste amor Desta graça maravilhosa Essa é uma noite hoje por puta pra que você volte Volte pros braços do Pai Aleluia Que o Espírito Santo possa convencer Ele me ama Ele me ama Hoje eu canto Hoje eu canto desse amor de Jesus Porque um dia Eu pude sentir, eu pude contemplar por mim mesmo Esse amor Esse amor que me alcançou Aleluia Porque como é bom A gente cantar sobre Jesus A gente dizer que Ele é lindo Que Ele é maravilhoso Como já ouvimos aqui nesta noite Mas por experiência própria Eu amo dizer pra Ele Tu és lindo Jesus Tu és maravilhoso Jesus Porque Ele realizou o impossível na minha vida No ano de 2011 Eu gosto sempre de contar essa experiência rapidinho Eu pude cair Eu estava trabalhando com meu pai Na construção de uma igreja Onde eu caí de cima daquele telhado Quase seis metros de altura De cabeça no chão Os meus pais me encontraram ali Sem nenhum sinal de vida E minha mãe naquele momento ali Me encontrou todo ensanguentado Ela pôde ouvir a voz do Espírito Santo Falando com ela Ore e repreenda o Espírito da morte E ela com muita fé Se ajoelhou ali naquele chão Colocou a mão na minha cabeça E disse Senhor Traga de volta a vida do meu filho O meu filho tem promessas O Senhor ainda não realizou As promessas na vida dele E naquele mesmo momento Eu pude voltar à vida Dando um suspiro Meus pais contam que eu fui levado ali pro hospital A caminho pro hospital de BH Eu dei três paradas cardíacas na estrada O médico dizia pro meu pai Olha, seja forte Que ele pode nem aguentar chegar no hospital Eu chegando ali no hospital Eles tiraram tomografia do meu câmbio E eles disseram pros meus pais Olha, se ele voltar do coma É cadeira de roda Ele perderá todos os sentidos Vocês sejam fortes Mas os meus pais descansaram Descansaram na promessa De que a última palavra Vem de Deus Aleluia Porque ele prometeu Ele é fiel pra cumprir Os médicos diziam Olha, ele vai precisar Passar por uma cirurgia na cabeça O caso dele é muito grave Mas a minha mãe foi lhe dizer O meu Deus quando ele faz o milagre Ele faz perfeito Sem sequela Aleluia Com apenas nove dias Eu pude ganhar alta ali naquele hospital Pra continuar cantando Que esse Deus faz milagres Que esse Deus é real Qual é a causa impossível Que você está enfrentando aqui nesta noite Eu venho te apresentar um Deus Que é real E quando ele fala Ele cumpre Quando ele promete Ele cumpre E não há impossível pra ele Não, 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 não há Se você espera o milagre do Senhor Eu creio que nesta noite O dono do milagre está presente Aqui neste lugar Aleluia Vamos adorar o Deus de milagres